Música Através do tema que foi proposto, ócio, negócio e invenção do futuro, eu fiz uma proposta de uma exposição, né, com um recorte só para o fólio. O tema da minha exposição é Não negocio, crio. Essa exposição fala um pouco dessa questão da arte, do produto e da modernidade, né? A dificuldade que o artista tem e encontra-se no momento atual com relação à sua produção artística e ao mercado de trabalho. Se produzimos para o mercado, será que criamos, né? É provocar esse questionamento entre esse universo do criar e do produzir como objeto de venda. Música Música